Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tina, criadora deste canal. E hoje quero compartilhar com vocês um arranjo que eu vou refazer. Quem viu o meu vídeo anterior, viu que nesta bacia eu tinha uma alói aristata. Olha esta. A bacia ficou por muito tempo na chuva, uma semana. E olha como ela ficou. Então, aproveitando e retirei ela, vou retirar essas folhas que estão encharcadas. E vou aproveitar e refazer o arranjo com a troca do substrato. Nesta bacia eu tenho a raórtia. Olha, com muitos bebês. Tenho a díquia, que é esta. Vou aproveitar e vou fazer uma limpeza no caule e nas raízes. Esta é a raórtia. Eu tenho três mudas grandes, com bastante filhotes. E aqui o pacifitum compactum, que é a ponta diamante. Então, vou fazer a troca do substrato. Vou arrancar essas folhas que estão encharcadas. E montar de novo o arranjo. São plantas de sombra. Ou meia sombra, mas muito pouco sol. Olha, retirei todas essas folhas da minha alói aristata. Sobrou isso. Ela vai se recuperar, vai crescer. Eu tenho outras aqui no meu cultivo. Esta é a díquia. Então, como o arranjo era muito antigo, na época eu usei a brita. Dei uma lavada. Vou colocar uma tela. E um substrato novo. Aproveitei um pouco. Olha, as drenagens desta bacia. Ela é uma bacia excelente. Tem um diâmetro bem grande, de uns 30 e poucos centímetros. Então, eu fiz o reaproveitamento do substrato. Adicionei nele um pouco mais de perlita. Um pouco de casca de arroz. Um pouco de adubo. Olha, eu gosto de forrar a bacia. Porque não dá para a gente desperdiçar o substrato. Se ele estiver em boas condições, a gente aproveita. E ficou assim, então, o substrato. Com bastante perlita. E olha, então eu coloquei... Tirei algumas mudas dessa raorte. Reduzi um pouco o tamanho. E aqui, olha, vou preenchendo os espaços com o substrato que está um pouco úmido. Olha, eu vou colocando minhas pedrinhas para decorar. Um pouco de carvão, um pouco de pedrinha. Olha, esse foi o toquinho que sobrou da alói aristata, olha. Ficou esse toquinho. No geral, eu gosto de fazer cobertura. Um pouco de pedra, um pouco de carvão. Então, ficou assim. A única diferença da bacia anterior, foi que nesta eu coloquei a alói juvena. Coloquei uma pedra no meio, para decorar. Olha, essas pequenininhas são alói juvena. Coloquei uma pedra bem grande. E ficou assim. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. Quero agradecer a todos vocês, pelo apoio de sempre. Muito obrigada. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Um abraço para todos vocês, pelo apoio de sempre. Tchau, tchau.